Oi gente, uma ótima quarta-feira pra você, seja muito bem-vindo ao SBT em Você, meio-dia e 18, estamos ao vivo, direto de São José do Rio Preto. Tá acabando o ano, correria total, todo mundo que se pergunta, e aí, você tá bem? Ai, tá, tá sim, tá tudo bem, tá corridinho, né? Final do ano, todo mundo quer finalizar os compromissos, fazer aquela comprinha, um presentinho aqui, um presentinho lá. E aí, como é que você tá, hein? Tá organizando os seus dias aí? Você vai dar lembrancinha pra todo mundo? E aí, você pensa assim, ai, queria presentear uma pessoa que eu gosto, mas às vezes tem o receio de não acertar o gosto da pessoa, a gente vai te ajudar hoje a respeito disso. Como é que a gente acerta no presente, né? Como é que a gente acerta no gosto da pessoa? Tem gente que é difícil dar presente, né? E você, na hora que você compra alguma coisa, você sabe quais são os seus direitos? Na hora da troca, a gente vai falar com o diretor do Procon hoje aqui, quando que você procura o Procon? Quando que você não procura? A gente vai falar sobre isso hoje. E você já ouviu falar sobre o que é o Bitcoin? É, tá na moda o Bitcoin agora. Você sabia que você já pode usar ele aqui em São José do Rio Preto? Pois é, vamos te explicar certinho também. E também como usar os aplicativos de recompensa. Pois é, muitos deles também podem trazer muitos benefícios todos os dias pra nossa vida. Então, o SBT em você de hoje tá especial demais, se eu fosse você, acompanhava do começo ao fim, viu? Agora, outra coisa que vale a pena você apostar agora, essa semana, é no SPCAF, viu? Se você mora em Presidente Prudente, Arassatuba e região, não pode perder. Dá uma olhada nos prêmios, gente. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio, um Onix Hat Joy pra você em cada um deles. No quarto prêmio, tem 900 mil reais. Olha quanta grana. Tem também os giros da sorte, que eles continuam e estão maiores, viu? Com 10 prêmios de 5 mil reais pra cada ganhador. E pra concorrer a tudo isso que eu te falei, é só você comprar esse certificado de contribuição aqui. Ele custa 30 reais. O sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo, véspera de Natal. Olha que notícia boa, você ganhar, já pensou que presentão? Dia 24, às 9 horas da manhã. Lembrando que a realização é da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Ok? Então, vai lá e boa sorte pra você. Agora, vamos saber o que é o Bitcoin? Você sabe o que é o Bitcoin? Vamos falar com o Célio Caos. Ele tá aqui, ele é do cartório de São José do Rio Preto e vai explicar pra gente certinho o que é isso. Tudo bom, Célio? Tudo ótimo. Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Eu que agradeço o convite. Muita gente em casa não sabe, nunca ouviu falar em Bitcoin. Muita gente já ouviu falar e pergunta, será que vale a pena? Será que eu posso usar? Mas isso não é só uma moeda virtual. Ele já faz parte da nossa vida? Já faz parte da vida real? E aí, como é que funciona, Célio? Exato. Essa é uma boa pergunta, né? Um questionamento que a gente tem lá no cartório. Bitcoin é o quê? A Bitcoin, na verdade, é uma moeda criptografada que foi criada em 2008, né? Logo após o estouro da bolha das hipotecas nos Estados Unidos e foi feita através de uma criação de um algoritmo em que se estipulou a emissão dessas moedas através dessa rede de computadores que são interligadas através de uma blockchain, que é um termo técnico, né? E que ela começou a ser negociada já logo em 2008 e foi agregando valor em razão da sua circulação, da sua liquidez e tem sido cada vez mais aceita. Eu posso comprar onde uma Bitcoin? Aqui no Brasil você tem como acessar sites de corretoras, a gente chama de Forex, através das quais você deposita o valor em reais e você adquire essas Bitcoins. Qualquer pessoa pode comprar, Célio? Qualquer pessoa, qualquer pessoa física e jurídica, você pode abrir a conta nessas corretoras, né? Lá você vai fazer o encontro entre os compradores e vendedores, eles ajustam o preço, né? E fazem a transação. Quanto que vale uma Bitcoin? Atualmente ela está cotada, salvo engano, porque tem bastante oscilação, né? Ela é diária em 17 mil dólares, né? Uau! É isso aí. Tudo isso? Tudo isso. E quando ela foi lançada, salvo engano, a primeira negociação foi feita a 3 centavos de dólar, né? Você está brincando? Subiu? Subiu tudo isso. Nossa! 17 mil dólares? 17 mil dólares uma Bitcoin. E é legal, assim, a gente comprar e deixar ela paradinha lá como se fosse uma aplicação? Tem muita gente que faz isso ou é arriscado? A gente tem a opção, não precisa comprar exatamente uma Bitcoin, né? Até 8 casas depois da vírgula você consegue fracioná-la. Então, é uma possibilidade, é uma invenção, uma moeda, né? Que está se tornando realidade e que existem talvez algumas estratégias. Muita gente utiliza para especular, né? Às vezes fazem trades aí diários de compra e venda no mesmo dia e tem gente que utiliza isso como uma forma de investimento. Talvez a gente esteja diante aí de um cisne negro. Ninguém sabe se isso vai explodir, se isso vai desvalorizar, né? Assim, eu não posso falar como analista, mas assim como talvez um pequeno investidor, o que eu faria ultimamente e estou fazendo seria comprar de forma fracionada, às vezes 50 reais, 60 reais, né? E se isso daí explodir, pode ser que seja algo interessante. Mas também corre-se o risco, né? De eventualmente você perder o capital investido. É seguro? É. Ele é seguro pela forma como ele foi criado, através dessa blockchain. Existe uma auditoria dos próprios membros dessa comunidade, né? É um código aberto e é possível verificar. Você tem um livro razão, né? De créditos e débitos, onde é possível verificar de onde saiu aquela Bitcoin e para quem foi creditado. Muita gente me questiona, né? Sobre o fato dessa comunidade ser aberta. Mas se a gente pensar hoje em dia até mesmo em sistemas operacionais, por exemplo, como o Linux, que sempre foi criado em uma comunidade aberta, né? E é considerado um sistema operacional muito mais estável do que o Windows, por exemplo, da Microsoft. E o cartório aqui de Rio Preto é o primeiro estabelecimento de São José do Rio Preto a aceitar o Bitcoin, é isso? Posso dizer assim? Eu não sei necessariamente se fomos o primeiro, né? Nós abrimos essa oportunidade para o usuário do serviço, o cliente do cartório, como uma forma de agregar valor ao serviço, facilitar as transações e, logicamente, também, mais ou menos, também servir como uma contradição, porque normalmente o cartório sempre foi visto como algo burocrático, né? Fora do tempo. Então, foi algo assim que... Moderno. É, que a gente quis colocar, né? Mostrar para a população que os cartórios também estão evoluindo no tempo. Poxa, muito legal. Não necessariamente... Fazer uma transação, às vezes, por Bitcoin. Por Bitcoin, exatamente. Muito bom. Logicamente que, quando você faz também essa transação por Bitcoin, existe uma taxa que você paga para o minerador, que são os computadores que fazem as transações. Então, eventualmente, lógico, um reconhecimento de firma, uma autenticação, não vai se valer muito a pena, porque a taxa... Existe aí taxas de 30, 40, 50 reais por transação que você paga para esse minerador. Mas, logicamente, uma escritura ou algo que seja... Que tenha um valor maior, pode ser que seja interessante, né? Muito bom. Gostei de saber, viu? Muito bom. Muito legal. Eu vou começar a pensar no assunto. Daqui a pouco eu volto para a gente falar mais um pouquinho disso e também falar dos aplicativos de recompensa, que agora, no fim do ano, muita gente está usando, não é? E os presentes de Natal, já comprou? A esposa está cuidando da tarefa. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ali conversar com o Arnaldo Vieira, agora ele é diretor do Procon, para a gente saber sobre os nossos direitos consumidores e tudo mais. E aí, esse negócio do Bitcoin é legal, não é, Arnaldo? Interessante. É? Interessante. Uma ideia muito inovadora e muito recente. Será que vai dar problema para o Procon também? Espero que não. Espero que não. Acho que não, né? É mais virtual o negócio ali, né? Muito bom. Seja bem-vindo ao SBT e você, viu? Obrigado. Obrigado. E aí, trabalhando muito nesse final do ano, como é que é? Bastante. O aumento de reclamações ao Procon deve subir muito nessa época de Natal? É, bastante. Na verdade, a gente estima que logo após o Natal, deve aumentar mais, especificamente depois do dia 26. Então, a gente tem uma equipe exatamente aqui em Rio Preto e os Procons de todas as cidades aqui da região já estão orientados para ter esse trabalho e recepcionar as reclamações, que nós gostaríamos que não existissem. Sim. Mas uma vez elas acontecendo, o Procon automaticamente tem que defender o consumidor e está preparado para tentar solucionar os problemas. Qual é o problema que é mais recorrente lá com vocês, é, Natal? Olha, operadoras de telefonia celular. Operadoras de telefonia celular são realmente as campeãs de reclamação. Quem nunca? Veja, Mira, o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, vão contratar um serviço de operação celular, um plano, e às vezes esse plano acaba automaticamente sendo mudado pela própria operadora, às vezes sem conhecimento, sem consentimento do consumidor. Isso é muito grave e essa é uma das principais reclamações. Depois, nós temos sobre bancos, muitas reclamações voltadas à cobrança de tarifa, cobrança indevida, ou utilização, às vezes, de cartão de crédito, isso também acaba gerando algum tipo de reclamação. Depois, a gente vai para o comércio varejista, principalmente lojistas, produtos com vício, produtos com defeito, isso acaba gerando realmente algum tipo de reclamação de indisposição. E, finalmente, no quarto lugar, vamos colocar assim, serviços essenciais, energia elétrica, água, serviços que, de uma certa forma, são utilizados de forma coletiva para todo mundo. Então, a gente acaba tendo uma função meio que mediadora na solução dessas reclamações, na recepção dessas reclamações, e depois o encaminhamento disso, se não houver um acordo nas audiências, depois para a judicialização, que é o que a gente não gostaria. Mas, infelizmente, acabam algumas ações, alguns consumidores não entram em acordo exatamente com os fornecedores e acabam sendo enviados os seus problemas para o Poder Judiciário. Certo. Arnaldo, quando que a gente deve procurar o PROCON? Quando a gente deve procurar a loja? Quando a gente deve procurar a assistência técnica? E quando a gente deve procurar o PROCON? Veja bem, toda a relação de consumo é estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que um fornecedor vende alguma coisa para um consumidor de um modo geral. Então, o que a gente, de uma certa forma, orienta todo mundo a fazer? Houve algum tipo de lesa ao seu direito no seguinte sentido, uma vez que o produto apresentou defeito, uma vez que o produto, às vezes, não correspondeu à expectativa, ou que o serviço não foi prestado da forma correta. Nessas três ocasiões, a gente recomenda o PROCON. O que a pessoa tem que tentar fazer sempre? Isso a gente orienta todas as pessoas. Se municiar, guardar todo e qualquer tipo de documento que comprove essa relação de consumo. Notas fiscais, comprovantes fiscais, agora com a de venda da internet, quando você faz uma compra pela internet, por exemplo, através de a troca de e-mails ou o print da tela que você teve exatamente a negociação que foi estabelecida, a gente pede exatamente documentação. O consumidor tem que estar empoderado. Guarda tudo. Guarda tudo o que for possível. Uma vez que ele vá adquirir um produto, apresentou um erro, um defeito de fabricação, ele pode procurar o PROCON. A gente sempre estabelece também que ele converse com o fornecedor previamente. Muitos fornecedores, muitos lojistas, acabam resolvendo antes disso, acabar se transformando em uma reclamação direta no PROCON. Certo. Uma vez que não há esse acordo prévio, ele procura o seu direito nas unidades mais próximas possíveis do PROCON. E aí ele automaticamente abre uma reclamação, é uma CIP, né? Uma carta de informação preliminar, vai colocar todas, relatar o que aconteceu e essa documentação vai ser enviada automaticamente para o fornecedor. O fornecedor tem um tempo, ele tem um tempo específico, que é inclusive legal. Muitas pessoas ficam às vezes perguntando, poxa, mas demora. É muito moroso às vezes o processo, a gente demora um pouco para ter uma resposta. Esse processo demanda um certo tempo de resposta até para o fornecedor. Estabelece-se em 15 ou 20 dias especificamente. Depois o consumidor retorna à unidade do PROCON, ele recebe a correspondência que foi enviada pelo fornecedor e aí ele toma a decisão. Se ele não está de acordo, na maioria das vezes os fornecedores, neste tempo, procuram diretamente o consumidor para tentar resolver. E o PROCON é interessante. A força do PROCON está justamente nisso. Uma vez que a reclamação acontece, os fornecedores já automaticamente tentam resolver previamente. Mas não encontrando o acordo, nós vamos para uma audiência de conciliação. E nessa audiência, os técnicos se reúnem com a parte do consumidor, a parte do fornecedor e tenta chegar a um acordo. Melhor assim. Muito bem. No próximo bloco, quero conversar com você, Arnaldo, as diferenças de você que comprou pela internet, que acontece muito nessa época do ano, e as diferenças da loja física, que existe muito também, tá bom? Já volto a falar com você. E quero falar com você também, que está rolando aqui em São José do Rio Preto uma campanha de adoção. Olha que foto mais linda aí, gente. Rio Preto é o bicho sensacional. Você que está em casa, quer passar o fim do ano, muito bem acompanhado. Olha aí, não tem coisa melhor no mundo do que um bichinho, um gatinho, um cachorrinho. Eu fui hoje lá no Centro de Controle de Zoonoses para tirar a minha foto. Logo, logo a gente vê a foto oficial aí. Me emocionei muito. Tem muito bichinho abandonado lá, tem cachorrinho adulto, tem os filhotinhos também. Lembrando que abandono é crime, tá, gente? É crime, gera BO, sim. Então, vamos lá. Vamos pensar muito bem antes de adotar um bichinho com responsabilidade. Mas também, se você o fizer, eu tenho certeza que vai ser amor para toda a vida. Então, tem 11 filhotinhos lá, que foram os que eu tirei a foto hoje, a coisa mais linda do mundo. E tem também os cachorros adultos, que também precisam, a hora que eles me viram passando, eles vêm, gente, feito loucos, querendo só um carinho, querendo uma atenção. Então, vale a pena você passar lá. O Centro de Zoonoses está, assim, completamente diferente do que ele era. Lá não tem mais animais sacrificados, não tem animais doentes, tem animais idosos, que é diferente. Então, dá uma passadinha lá, aproveita esse final do ano aí, que você está com o coração molengo, vai lá e adota um animal. Faça parte dessa campanha. Todos os dias a gente vai pôr fotos como essa que a gente passou agora, tá bom? Nas saídas de bloco você vai ver mais, tá? Então, vai lá. Rio Preto é o bicho. Aproveite. Um rápido intervalo, a gente já volta. Meio dia e 37, já estou de volta. E olha que legal, gente. Você vai sair para comprar o seu presente de fim de ano. Muitas vezes você tem tempo, né? Mas muitas vezes você está lá na correria e você fala, puxa vida, eu amo tanto essa pessoa, eu queria ter tempo para comprar um presente especial para ela, mas não tenho, né? E aí você tem medo de não conseguir agradar e fala, puxa, eu queria saber o que está em alta para comprar o presente. E, ó, ir direto no foco. Por isso a Renata Pires já está aqui comigo e ela vai te dar a dica certa do presente para você acertar de uma vez só. Tudo bom, Renata? Tudo bem. E aí, meu amor? Seja bem-vinda, viu? A gente dividiu menininhas e menininhos para você dar a dica para a gente presentear o que está em alta agora nesse final do ano. Vamos falar das mulheres primeiro? Vamos. Mulher geralmente é mais fácil, né? É, é um pouquinho mais fácil. A gente, digamos assim, temos mais opções de presente para receber, né? É, porque a gente também gosta de tudo. Presente, né? Dá maquiagem a gente gosta, dá um lenço a gente gosta, dá um sapato a gente gosta, dá uma roupa de olho, é de tudo, né? É presente a gente gosta, né? É, ganhou a gente está gostando, né? A gente está gostando. Vamos começar aqui. O que a gente separou? Eu acho que assim, como a gente não tem muito tempo e normalmente o orçamento no final do ano também é um pouco mais apertado e às vezes fica só uma lembrancinha e não um grande presente, o ideal é a gente ir nas coisas básicas para não errar e ter certeza que a pessoa vai usar e vai gostar, né? Adoro. Então eu separei aqui, por exemplo, t-shirts, camisetas, né? Que assim, sempre faz um look bem bacana, que todo mundo usa independente do estilo, né? Então é uma boa opção e também está mais em conta, cabe no orçamento, cabe no bolso, né? E se quiser trocar também é facinho. Não tem problema. Vai lá, troca só a numeração, essa, por exemplo, que você está vendo aí, básica, jogou uma camisa por cima, ou a cor também, às vezes a gente erra a cor na hora do presente, a pessoa tem toda a liberdade de ir lá e trocar também, né? Muito bem, olha lá, boa ideia, né? Vai lá nessas lojas que tem camisetas básicas e bonitas e que duram e está bem feito. Ok, amei a dica. O que mais? Brincos, né? E como a gente às vezes pode não ter muita certeza do estilo, a gente pode ir para os brincos menores, que toda mulher sempre usa, sempre precisa de um brinquinho menor, que a gente chama de ponto de luz. Também é uma opção bem bacana, tem um preço razoável, cabe dentro do orçamento das lembrancinhas de final de ano. Boa. Então vai ser um presente, assim, assertivo. É legal dar uma fuçadinha no Facebook, assim? Eu sempre falo que é legal a gente observar um pouco, né? Quando a gente vai comprar um presente, a gente tem que esquecer um pouco dos nossos gostos e tentar prestar atenção no gosto de quem vai receber o presente, né? Então dá uma fuçada no Facebook, no Instagram, ou se é um colega de trabalho, prestar atenção como que é a mesa, né? O que tem ali na mesa, porque às vezes pode surgir uma ideia de presente também. Boa também. Observar como a pessoa vai normalmente vestida nos lugares, que aí você já consegue pegar um pouquinho do gosto, do estilo da pessoa. Boa ideia, boa ideia. Ok, vamos ver o que mais? Ah, as canecas. Porque eu acabei de falar das mesas de trabalho, né? Olha aí, né? E é super bacana porque nas canecas, Miriam, a gente pode fazer dois presentes, porque hoje em dia tem muitas campanhas, né? Beneficentes de você ajudar alguma instituição ou ajudar alguma ONG através das canecas, né? E se você sabe que a pessoa, vocês acabaram de falar dos bichinhos, né? Sim. Se você sabe que a pessoa é envolvida nisso, por que não comprar uma caneca para deixar na mesa de trabalho? Ou até mesmo para a pessoa usar no dia a dia para a gente tomar água, que é preciso, né? Tem gente que põe até os lápis, as canetas na caneca, não usa para tomar água. Para decoração. Para decoração, exato. Então uma caneca, um copo também. Não erra, gente. Todo mundo gosta de caneca, né? Muito. Show. Tem muita variedade. Ah, acessórios para o celular, né? Então aí as capinhas. Verdade, tem tanto, né? Tem muito, tem muito. Tem as capinhas, tem também os portas celulares que você pode comprar ou aqueles ganchinhos para você colocar o carregador e deixar na tomada. Então existem vários acessórios hoje. Não é que todo mundo, quem vive hoje sem celular. Né? Então se você tiver, ganhar um acessório para o celular, com certeza vai ser muito útil e a pessoa vai adorar o presente também. Ai, eu estou adorando essas diquinhas. Ai, já vou direto lá. Boa. E? Ah, sabonete. Sabonetes, né? Eu acho que é uma lembrancinha super graciosa, né? A gente encontra em vários lugares, de vários preços e assim, às vezes as pessoas ficam com medo de errar no aroma, tudo. Mas também tem o sabonete para você colocar no lavabo, não necessariamente o que você vai, né? Tomar banho ou usar para uso pessoal. Então tem os mais enfeitadinhos, né? Mais decorados, decorativos, como você falou da própria caneca. Então também é uma boa dica de presente. E falando nos sabonetes, Rê, o que me veio é o seguinte. Você pode fugir um pouquinho de tudo que é convencional e comprar, por exemplo, de uma mão de obra, artesã. Com certeza, com certeza. Não é verdade, Rê? Verdade. Acho que a gente tem que sair um pouco do convencional, não só pensar nos artesãos, em outletes. Muito bom. O brechó. O brechó. Você vai economizar, você vai ajudar aquela pessoa que às vezes está precisando de uma renda extra, principalmente agora no final do ano. E vai com certeza agradar, por quê? Porque vai ser um presente exclusivo. Muito mais legal, não é, Rê? E daqui a pouco você volta para falar dos homens? Volto, volto sim. Muito bem. Então não perca as dicas masculinas, que são mais difíceis, né? E falando em outlete, olha só a matéria que a gente preparou para você. Fim de ano, presentes, viagens. E o consumidor vai em busca de preços melhores e qualidade. Uma opção muito comum nas capitais e fora do Brasil, mas que já chegou inclusive a São José do Rio Preto, são os outlets. São produtos de grandes marcas, vendidos a preços bem mais em conta. A gente pode dizer que é uma loja que vive numa eterna promoção. A gente eternamente está vendendo roupa com valor muito abaixo das lojas convencionais. Nós compramos logo depois que o pessoal já comprou, então as lojas convencionais já fizeram suas compras, já venderam nas suas lojas, já iniciaram suas liquidações. Aí somos nós que vamos comprar. Então, antigamente, era muito comum você chegar nos primeiros outlets e as roupas serem de coleções aí 4, 5 anos atrás, às vezes até com mau cheiro, aquela roupa velha. Hoje não. Normalmente, as peças que nós vendemos no outlet, ela tem no máximo, no máximo, no máximo 6 meses que está no mercado. Então, são peças atuais. Vanessa é cliente deste outlet em Rio Preto e aproveita as vantagens que este tipo de loja oferece. A gente encontra tudo atual, moda atual, e com preço muito bacana, muito acessível. Então, eu procuro qualidade, eu gosto muito das grifes, especialmente as que tem aqui, né? E o preço, então, une o útil ao agradável, né? Nós vendemos várias marcas. Tradicionalmente, são marcas com produção nacional. Então, a gente tenta prestigiar o que a gente tem de bom no mercado. O Brasil tem confecções de excelente qualidade, com uma produção muito bacana, muito séria, né? E é isso que a gente gosta, né? A mulher brasileira é uma mulher cheia de curva, com um corpo muito bacana, e por isso que a gente prestigia as confecções nacionais. Porque ela é feita para a mulher brasileira, para o homem brasileiro, que tem um corpo muito bonito. Existem outlets de todos os tipos. Hoje, já existe outlet para móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Outlet é muito famoso nos Estados Unidos, né? Lá já é bem tradicional. É muito comum o brasileiro ir para os Estados Unidos para comprar em outlet. e aí a nossa ideia é que no Brasil também isso aconteça e as pessoas também comprem aqui e tenham a vantagem de pagar bem mais barato nos produtos. As roupas são de qualidade. Eu adoro as peças e o atendimento. Então, você encontra tudo. E junto o preço, aí fechou. Está aí mais uma super opção para a gente aproveitar e economizar nesse fim de ano, né, gente? Agora você está pensando, quero um dinheirinho extra, mira, vamos lá, tem que chover na minha horta. Essa está aqui, ó, saúde CAP para a gente que mora em São José do Rio Preto e região. Primeiro, segundo e terceiro prêmio. Tem o Onix Hat Joy em cada um deles. No quarto prêmio, 900 mil reais. É muita grana, hein? E tem os giros da sorte também com 10 prêmios de 5 mil reais para cada ganhador. Para concorrer a tudo isso, é só comprando esse certificado de contribuição aqui, ó, e torcendo bastante. Ele custa 30 reais. O sorteio acontece ao vivo, domingo, dia 24, véspera de Natal, às 10 horas da manhã, aqui no SBT Interior. Lembrando que a realização é do Hospital do Câncer de Barretos. Então, boa sorte para você, ainda dá tempo, vai lá e pegue o seu, tá? Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre o Procon, lá junto com o Arnaldo. Quero saber se tem diferença entre comprar na internet, comprar direto na loja. Compras de Natal, Arnaldo. A pessoa não tem tempo, compra tudo lá do escritório, rapidinho, entra no site, compra tudo. E aí, tem muita gente que até recebe, até em janeiro, né? Nem liga. Fala, ah, passou Natal, tudo bem, vou receber em janeiro mesmo. Mas aí, veio com defeito, veio com problema, não gostei, não recebi a tempo. Ou então, sofreu até um golpe, né? Que acontece muito na internet, né? Infelizmente, recebeu uma caixa com tijolo, recebeu uma caixa vazia, etc. Qual é a diferença de se comprar pela internet e se comprar numa loja física, em relação aos direitos? Veja bem, há uma lei, inclusive, que regula essa compra na internet, a lei do arrependimento, sete dias. O que acontece? Essa pessoa, às vezes, ela recebe muitas propagandas via e-mail, via Facebook agora, redes sociais como um todo e vai e compra no impulso. Compra um presente para ela própria ou para dar um presente para alguém. E aí, existe um problema que ela detecta ou então ela se arrepende depois de três dias. Ela pode fazer exatamente a compra, a troca, dentro dessa condição. Mas vamos imaginar, como você disse, que passou o prazo dos sete dias e há um problema a ser apresentado. Veja, nesse caso, reclamação diretamente lá no Procon. Porque através do Procon, a gente vai entrar em contato exatamente com esse fornecedor e esse fornecedor vai ter um tempo exatamente para abrir uma negociação ou uma audiência para tentar equacionar o problema. Agora, veja, não, eu comprei o presente, abri ele em sete dias, antes de sete dias, me arrependi ou ele apresentou um defeito. Neste caso, automaticamente, a pessoa reembalha aquilo, entra em contato com o site via hoje telefone ou até mesmo por e-mail e a própria loja ou fornecedor já faz exatamente a paga, na verdade, a postagem desse produto novamente de volta. Custo zero para o consumidor. Certo. Passado esses sete dias, é que aí a situação fica um pouco mais complicada, mas de qualquer forma ele procura o Procon, faz uma abertura de reclamação e equaciona o problema. Ah, muito bem. Então, quer dizer que se eu ganhei um presente e não gostei, Natal, ganhei e não gostei, simplesmente, ele não tem defeito. Então. em lojas físicas. Física. Não gostei. Não gostei, uma roupa que não serviu, preciso voltar lá para trocar. E passou desses sete dias? Veja bem, os sete dias é só para a internet. Ah, tá. Então, em loja física? Loja física é uma liberalidade do fornecedor. Veja bem, quando um fornecedor oferece um produto numa vitrine ou numa loja, eu passo, compro aquilo e dou de presente para alguém, eu tenho que automaticamente já me preparar para a política de troca. As lojas fazem política de troca porque elas acreditam exatamente no retorno do consumidor. Certo. Então, o que ela faz? Ela já estabelece, deixa claro, visível para o consumidor que ela vai efetuar aquela política de troca. Tá. Mas o consumidor pode também se resguardar de uma situação bem simples. No cupom ou na nota fiscal eu pedi um carimbo, bati um carimbo dizendo, olha, quando eu posso vir a efetuar a troca? Posso deixar essa troca para terceiros? Então, isso é de loja para loja? De loja para loja. Mas o Código de Defesa do Consumidor não estabelece exatamente obrigatoriedade na troca. Tá. Porém, é uma liberalidade. A maioria dos lojistas, quase a maioria deles, faz exatamente essa troca, garante essa troca para o consumidor para que o consumidor seja fidelizado. muitas vezes acontece assim, eu comprei um presente de R$100,00, tá? E eu vou na política de troca, eu quero trocar para um presente X que custa R$150,00. Mas eu compro, eu vou pagar os R$50,00 de diferença, mas às vezes eu vou encontrar um outro produto, vou comprar um acessório, algo a mais. A loja, ela acaba recebendo esse novo consumidor, esse novo cliente que acaba gastando mais. Fideliza, né? Fideliza. Então, nessa situação, os lojistas, eles têm essa política geral exatamente para auxiliar o consumidor, mas não é uma obrigação. Agora, sete dias na internet há um arrependimento ou algum tipo de problema, isso é um direito garantido exatamente para o consumidor. Muito bem. Então, o negócio é abrir o olho, ficar, não se levar por impulso na hora da compra, perceba direitinho qual é a política que a loja te oferece para depois não ter esse arrependimento. Arnaldo, muito obrigada por você ter vindo, tá bom? Valeu. E boas festas para você, Feliz Natal, Feliz 2018 também, tá bom? Obrigado a vocês também. E está aqui, ó, o telefone do Procon para você, tá? Já deixa anotado aí, né? Vai que, né? Vai que está aí junto com você. Vai lá, você fala com o Arnaldo aí com toda a equipe. Obrigada, Arnaldo. E agora mais uma fotinho para você, Rio Preto é o bicho. Vamos dar uma olhada. Ah, meu Deus do céu, acho que eu vi ele hoje lá. Eu vi, eu vi, ele me olhou nos olhos. Não é a coisa mais linda do mundo? É, ele pode ser seu. Aproveite, a campanha está rolando e vai voltar para mim agora e vai aparecer aqui, ó, o telefone e o endereço do Centro de Controle de Zoonoses daqui de São José do Rio Preto. Anota direitinho, vai lá e participe da campanha, tá bom? Se você adotou algum bichinho e depois você manda a foto aqui para a gente e eu vou mostrar, tá? Combinado? Vamos para o intervalo e a gente já volta. E eu já estou de volta junto com a Renata Pires, que é personal shopper. Ela já deu a diquinha de presentes para nós mulheres e agora o mais difícil, presentear os homens. Ai, meu Deus do céu. Por que será que é assim, né? Eu acho que é porque tem menos opção, né? Talvez porque tem menos opção, mas eu acho que também porque a gente fica muito presa ali às opções. E hoje em dia tem tanta coisa que... Ai, é que a gente fica pensando... É, porque a gente fica pensando homem, né? Se você bloquear o pensamento, exatamente o que você falou, homem, daí você fica pensando, sapato, perfume e o que mais? Nada. Não, não, esquece isso, gente, tem um monte. Do jeito que você falou da capinha de celular para mulher, também serve para homem. Do jeito que você falou do sabonete, também serve para homem. Tanta coisa. Vamos abrir. quantos homens também hoje já não cozinham e às vezes um utensílio doméstico, coisa decorativa também já não vai ser interessante para eles. também tem muita opção. Vamos começar com as fotos. Eu comecei com a mesma dica que eu comecei para as mulheres. Porque uma camiseta básica também serve para os homens, eles também usam, é algo fácil, com preço razoável, que vai caber no orçamento das compras de Natal. uma bela cor da estação. Exatamente. Adorei a dica. Ok, pode passar. Acessórios, é uma coisa que a gente quase nunca lembra e a maioria dos homens hoje estão usando. A gente colocou foto de pulseiras aqui, mas também poderia ser um colar, poderia ser um manel. Olha que lindas, gente. Tem muitas opções. Tem cada pulseira hoje em dia em couro. Exatamente. Lindas, lindas. Se a pessoa usa roupas mais formais, mais sociais, pode ser uma botuadeira, pode ser várias outras opções. Uma gravata, que também é um acessório, um cinto, também é um acessório. Então tem uma gama de acessórios masculinos que a gente sempre esquece. Adorei, adorei a dica. O que mais? As canecas também. Elas também servem para os homens, eles também tomam água, eles também tomam café, eles também podem usar como objeto de decoração em suas mesas de trabalho. Você pode personalizar. Exatamente. Boa. Canetas. Caneta clássica. Exatamente. Ou as mais modernas também, que hoje a gente também tem umas opções mais modernas, mais diferentes. E essa é uma dica que também serve para a mulher também. Se a mulher for mais executiva, tiver um emprego, trabalhar em uma área que exija mais, uma boa caneta, porque é sempre importante. Chique, né? Então também serve para as mulheres. Temos mais uma foto. Os bloquinhos de anotação. Que legal, né? Quem não precisa? Algo pequeno para os homens, que às vezes dá para colocar no bolso, né? Ou deixar no carro. Eles que não carregam bolsa que nem a gente, mas dá para deixar no carro. Às vezes você está ali no trânsito de um lugar para o outro, recebeu uma ligação, para para atender, precisa anotar alguma coisa. Boa, boa. Então também é um presente bem interessante ou até mesmo para deixar próximo ao telefone da mesa do escritório, de casa. E bons bloquinhos que eu fiz isso um ano. Eu comprei vários bloquinhos de cores diferentes, embrulhei todos e distribuí. E dá para personalizar também, né? Se você pode comprar com alguém que faça. Com uma dedicatória bonitinha. Exatamente. Ou até mesmo você fazer, né? Dá para você fazer em casa. Como a gente falou dos artesãos, né? A gente pode fazer isso. Rei, adorei mais uma vez. Eu que adorei. Um feliz ano novo. Obrigada também. Quero te agradecer que você está aqui há dois anos junto com a gente. Dois anos de programa e dois anos que você participa com a gente. Então muito obrigada por tudo que você contribuiu Que esses dois anos se multipliquem. Obrigada, meu amor. Valeu, viu? Boas festas para você. Para você também. Tá bom? Obrigada. E vamos ali falar com o Célio porque eu quero saber sobre os aplicativos de recompensa. Ai, 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 Célio. E aí, hein? É muito legal, né? Eu tenho. Eu tenho um aplicativo de recompensa. Ainda não usei. Baixei só, né? Mas não consegui utilizar porque nem sempre que ele me manda a notificação eu estou perto do lugar, né? Que ele fala onde tem a promoção e tal. Mas eu estou achando bem legal, assim. Porque parece ser interessante e os benefícios parecem ser bons. É bom do jeito que parece mesmo? Eu acho muito bacana, né? Na verdade, esses aplicativos essa pontuação que você recebe ele não deixa de ser uma moeda, né? Não é? Porque você acaba em alguns casos, né? Alguns planos você consegue trocar por premiações por produtos e outros casos, né? Que tem aquela situação de cashback de você poder utilizar esse aplicativo para fazer compra em diversos estabelecimentos. Então, você vai ganhando pontuação que na verdade são moedas virtuais, né? Se a gente levar para o lado da Bitcoin a gente poderia entender isso, né? Porque começa a ter aceitação começa a ter essa liquidez essa movimentação Dinheiro de volta, né? Que eles falam, né? É uma premiação. Eu acho muito bacana isso e é um bom incentivo para o consumidor, né? Utilizar os serviços daquelas empresas que estão com esses programas de recompensa com esses aplicativos. E você acha que a gente tem que ter algum cuidado em algum momento? Ou você acha que existe alguma expertise e no meio que a gente pode utilizar mais para ter um benefício maior ainda? Olha, o que eu acompanhei assim, inclusive há um projeto de lei tentando regulamentar essa questão, né? Por exemplo, da questão da pontuação. Há um projeto de lei querendo determinar que esses pontos ou essa recompensa tenha uma validade de cinco anos. Então, o cuidado que você tem que ter por enquanto enquanto não tiver essa regulamentação é de não perder esses pontos não deixar expirar. E também há nesse mesmo projeto de lei uma regulamentação querendo que esses pontos sejam convertidos em dinheiro em dinheiro físico. Essas são as situações mais atuais referentes a esses programas de pontuação de recompensa. E são seguros agora nessa época do ano que o pessoal pode utilizar mais porque estão comprando mais. então você acha legal utilizar realmente onde eles indicam é bacana você acompanhar essas indicações porque eles te mandam uma notificação, né? Ah, sim, com certeza. Então, às vezes você vai comprar o mesmo produto em duas lojas diferentes. Uma está com uma promoção bacana de recompensa e a outra não. Vale a pena a gente utilizar aquela que está. Sim, sim. Eu utilizo bastante impostos de combustíveis. Às vezes você consegue 20, 30%, né? Eu já cheguei em casos assim, quando excepcionais que dá um bom desconto uma boa recompensa. Consegue depois abastecer novamente, né? E eles são seguros, né? São seguros nunca tive nenhum problema com relação a isso logicamente quando você dá seu CPF o seu número de inscrição no aplicativo você verificar se houve o crédito em qualquer reclamação aí você tem que entrar em contato com a empresa ou com o Procon ou com o Procon como a gente já viu aqui, né? Exatamente. Ai, que ótimo. Querido, muito obrigada por você ter vindo hoje um ótimo Natal pra você ótimo 2018 obrigada pelas informações aí, viu? Eu que agradeço boa tarde Boa tarde E gente, vamos pra mais uma foto dos nossos bichinhos do Rio Preto é o bicho olha que gracinha esse aí parece ser um bebê, né? É um meio bebê um bebê mais crescidinho já esse daí é um dos bichinhos que está lá está lá no centro de zoonoses, gente de São José do Rio Preto nessa campanha incrível eu fui lá hoje como eu te falei conheci, vi os bichinhos de perto tirei as fotos logo logo eu te mostro tá bom? E esse daqui é o endereço e o telefone então se você quiser adotar um bichinho como eu escrevi hoje no meu Instagram, né? Tem gente que abandona tem gente que resgata e tem gente que vai lá e acolhe e adota quem é você? Hum? Quem é você? Então aproveite, tá? Que é uma chance boa faça parte da campanha, tá? uma hora e dois minutos eu vou ter que ir embora mas amanhã tem mais SBT e você fique com Deus um beijo grande e tchau, tchau Cause I ain't got nobody Nobody cares for me Nobody, nobody cares for me I'm so sad and lonely I'm so sad and lonely Obrigado.